Liberado! Motos elétricas que você pode pilotar sem habilitação aqui no Brasil. É, americano, há algumas semanas atrás eu publiquei um vídeo aqui no canal que teve uma repercussão muito grande aqui nas redes sociais, ultrapassando aí, chegando a quase 400 mil visualizações, que falava exatamente das motos elétricas que estavam proibidas no Brasil. Eu expliquei naquele momento o porquê e separei as categorias, que você pode, que não pode, o que se exige, como está a nova legislação. Então eu recomendo fortemente que você assista esse vídeo antes, ou se você puder, para você entender um pouquinho sobre essa logística. Vou trazer alguns elementos aqui, porque, aparentemente, algumas motos elétricas, nós sabemos que nós tivemos uma invasão, estamos tendo, e a tendência é aumentar muito o número de motos elétricas aqui no Brasil, motos elétricas, patinetes, scooters e outros afins, mas algumas dessas motos, obviamente, em uma categoria equivalente a baixíssimas cilindradas, estão liberadas, inclusive, de serem pilotadas sem a Carteira Nacional de Habilitação, na categoria A, ou até mesmo sem autorização para conduzir ciclomotores, que é a famosa ACC. Vamos entender essa história toda, deixa eu te contar, porque você pode até mesmo ter uma motinha elétrica aí para se deslocar para o seu trabalho, sem necessidade de ter uma habilitação. Então deixa eu te contar essa história toda, mas antes quero pedir para você, americano, é o seu like, o seu comentário, o seu posicionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixa um comentário, porque é muito importante. Se você quiser apoiar o canal, você pode fazer um apoio e participar do sorteio da mosca varejeira, cara, desse Street Glide, que é a minha moto de uso pessoal aqui no canal, é uma Harley Davidson Street Glide, ano 2015, é só você entrar no link aqui do nosso sorteio, que está na descrição desse vídeo, ou então apontar a câmera do seu celular, se você estiver assistindo a televisão, para esse QR Code que está aparecendo na tela, e você, ao adquirir uma cota, você ajuda o canal Moto Diário a se manter dentro dessa plataforma, e de quebra você concorre ao sorteio dessa motoca linda, maravilhosa, essa Harley Davidson Street Glide, veja militar, ano 2015, beleza? Bora para o vídeo. Bom, baseei esse vídeo na reportagem da revista Autopapo, da UOL, que saiu no ano passado, na realidade, há dois anos atrás, no ano de 2022, mas essas informações são válidas, até hoje ele fala de cinco motos elétricas que não precisam de CNH. Eu não quero muito me apegar aos modelos dessas motos, embora eu vá mostrar eles aqui também, mas eu quero me apegar às regras, né? Então a primeira delas, nós precisamos saber o que significa uma moto elétrica que precisa de habilitação, né? Então os veículos que precisam de habilitação aqui no Brasil são as conhecidas por nós motocicletas, né? Que são veículos de duas rodas, que onde o piloto, ele se coloca nesse veículo na posição montada. São as motocicletas tradicionais que nós conhecemos, sejam elas elétricas ou com motor a combustão, todas elas precisam de habilitação. Basicamente são aquelas que se parecem com motocicletas, né? São motos elétricas e de combustão que tem cara de moto, né? Para ficar mais simples aqui, mais didático. As motonetas, motonetas são todos os veículos automotores de duas rodas que são dirigidos por um condutor também na posição sentado, né? Ou sentada e também os ciclomotores. E é a partir daqui que começam as confusões, porque muitas vezes as motocas elétricas, elas são confundidas com motos ou com ciclomotores e não se entende sobre essas especificações basicamente. Eu expliquei isso com bastante ênfase no vídeo anterior, que eu deixei no card para vocês aqui, de que as motos elétricas estavam proibidas no Brasil, mas eu quero explicar pelo menos superficialmente aqui, só para a gente sintonizar nessa história toda. O ciclomotor são veículos de duas ou três rodas providos de motora a combustão interna, cuja cilindrada não ultrapassa 50 centímetros cúbicos, são as famosas cinquentinhas, né? Ou veículos de propulsão elétrica, veículos a bateria, né? Como são grande parte das motos chinesas elétricas, que são importadas aqui para o Brasil, com potência máxima de 4 kilowatts, e cuja velocidade de fabricação não exceda os 50 quilômetros por hora. Todos esses veículos, eles se enquadram como motocicletas e motonetas e precisam de CNH na categoria A, que é o caso das motocicletas e motonetas, e ou na categoria ACC, que é a autorização para conduzir veículos ciclomotores, daí a sigla ACC. Mas quem possui categoria A, obviamente não precisa dessa autorização para acessar e pode pilotar qualquer tipo de veículo de duas ou três rodas, tá? Isso é o que diz, ou que está escrito na legislação brasileira, tá? E com relação aos veículos que não precisam de CNH, então existe uma brecha na legislação, né, de acordo com a resolução 315 do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, que dispõe da definição de uma, que eles chamam de e-bike, que são electric bikes. Em resumo, a resolução diz que as bicicletas elétricas, ou as scooters elétricas, aquelas que estão até no máximo 350 watts, né, notem que aquelas que precisam de habilitação vão até, entre 350, né, nesse caso aqui, e 4 kilowatts, né, que é bem maior do que 350 watts, tá? Então aquelas que chegam até 350 watts de potência e tem velocidade máxima de até 25 km por hora e não possuem acelerador, né, tem a propulsão via pedal, elas estão dispensadas tanto da habilitação quanto do emplacamento. Então não precisa nem de habilitação para pilotar e nem de placa, tá? Esse é o que diz a resolução número 315 do CONTRAN. E dessa forma, algumas motocicletas, ou scooters, ou bicicletas elétricas, estão totalmente liberadas para comercialização e pilotagem sem habilitação aqui no Brasil. E também, esses veículos, né, de 350 watts e até 25 km por hora estão também dispensados de licenciamento e registro. Estão também dispensados tanto do licenciamento quanto do registro. Não precisa ter registro e nem pagar IPVA dessas motocas, ou desses veículos elétricos, vamos dizer assim. No entanto, eles estão passíveis de abordagem. Então eles podem ser abordados pelos agentes de trânsito e eles precisam, obrigatoriamente, ter, por exemplo, indicador ou dispositivo limitador eletrônico de velocidade. Precisam ter uma campainha, né, que seria similar à buzina. Eles precisam ter sinalização noturna, dianteira, traseira e lateral. Eles precisam ter, pelo menos, um espelho retrovisor e que seja posicionado do lado esquerdo da motoca ou do veículo e os pneus, eles precisam estar em boas condições. Essas são as motos, né, ou bicicletas, ou patinetes, ou scooters elétricos que você pode pilotar sem habilitação, mas o que, né, precisamos entender é que a grande maioria dos veículos, né, que são comercializados aqui no Brasil, elétricos, eles vão precisar, pelo menos, da autorização para conduzir ciclomotor, que são as ACCs. Então tem que se ligar nisso aí se você quer evitar uma multa, né, que chega aí a R$ 293,07 pontos na carteira se você estiver pilotando sem habilitação e, por conta disso, você precisa se ligar e correr atrás dessas informações aí antes de adquirir. Quer dar uma ligada melhor nessa história toda assiste esse vídeo que eu deixei no card para você aí. Beleza, Americano? Chegou até aqui? Deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais e dá aquela moral para a gente. Excelente semana para todo mundo, um abraço e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau.